A Palavra de Deus nos assegura, em Atos capítulo 17, versículo 28, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A coisa mais valiosa da vida é termos um compromisso efetivo com o Senhor Jesus. Note bem, eu não quero lhe apresentar simplesmente uma religião, até porque o compromisso com a religião, qualquer que seja, não nos garante nada. O que nos garante qualquer coisa na vida é o fato de termos um relacionamento com o Filho de Deus. É por isso que a Palavra Santa nos assegura, que é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é nele que nós existimos. Nós somos criaturas dEle, nós somos feitos Filho dEle e segundo a Palavra Divina, nós recebemos esse direito de sermos chamados Filhos do Deus Altíssimo. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue o comando da sua vida ao Senhor Jesus e saiba que Ele está cuidando de você e que Ele está cuidando da sua casa. Como disse Pedro na Escritura Sagrada, lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí E aí Tchau, tchau.